Oi, aí, boas-vindas a vocês. O programa Saúde Mais, mais ciência, mais bem-estar, mais prevenção, está começando agora. Não, sai daí. Envie a tua sugestão de pauta para saúdemais, arroba tv.com.br. A gente conversa com Daniel de Vasconcelos sobre menopausa. Médico ginecologista e obstetra há mais de 20 anos, Daniel de Vasconcelos atua nos hospitais Mãe de Deus, Moinhos de Vento e Hospital Blanc. Tem experiência em saúde da mulher desde cuidados na gestação, puerpério, climatério e menopausa. A chegada da menopausa pode ser um período difícil na vida de muitas mulheres. O Brasil tem cerca de 30 milhões de brasileiras nessa condição. Dados do Estudo Brasileiro de Menopausa, realizado em 2022, com mais de 1.500 mulheres, mostrou que a idade média para entrar na menopausa é 48 anos. Mas é normal que ela ocorra entre 45 e 55 anos. Daniel de Vasconcelos, bem-vindo aqui à TV A Saúde Mais. Tá bem, vamos conversar com esse assunto, mas a gente vai começar a definir os períodos que mais ou menos a menopausa, a gente sabe que é a última menstruação. Então, antes vem o climatério, a perimenopausa e depois a menopausa. Vamos conhecer, assim, conceitualmente cada um desses períodos. Na verdade, a menopausa, sim, é um ano depois da parada da menstruação. Então, o período que começam as irregularidades menstruais, a gente começa a chamar de climatério, até a menopausa, que daí é um ano depois que parou a menstruação. E a perimenopausa é o período que começa o climatério, quando começam as irregularidades, até um ano depois da parada da menstruação. Então, é um ano depois da menopausa. Esses sintomas que acontecem com quase todas as mulheres, eles podem se manifestar muitos anos antes, né? Inclusive, uns 10 anos antes. Os sintomas da menopausa já, enfim, começam a surgir. Quais são eles? O que é mais comum? É, normalmente eles começam, assim, em torno dos 45 anos. O que normalmente aparece primeiro é as irregularidades menstruais. Tem algumas mulheres que são privilegiadas, mais ou menos uns 15%, que não sentem absolutamente nada de sintomas e só vai diminuindo a menstruação e acaba parando, mas a grande maioria vem nos procurar no consultório porque estão com muitos calorões, os fogachos, né? Os fogachos é uma sensação ruim de um calor que sobe do pescoço para cima e depois ele pode vir uma sudorese excessiva, assim, começar a suar. Às vezes elas estão dormindo, acordam toda suada de noite, tem que levantar, trocar de roupa, porque estão todas molhadas de suar. Geralmente é o que mais incomoda, assim, é uma coisa que até tu está lá, ah, tu está no teu trabalho, daqui a pouco vem aquela onda e tu fica se sentindo meio mal, uma sensação ruim. Outras manifestações são, assim, a irritabilidade, as coisas mais emocionais, assim. Então, até no cognitivo, às vezes, em torno de umas 40% das mulheres referem que estão esquecendo de coisas que antes não esqueciam, assim, ficam mais esquecidas. Na parte sexual também dá uma diferença, assim, que é uma coisa que leva bastante ao ginecologista também, porque começa a ter dor na relação, porque a vagina está muito seca. A pele começa a ficar muito seca, começa a descamar, começa a aparecer mais rugas pela falta do colágeno, por causa dessa fase. Então, essas são as que mais me levam as pacientes a me procurar no consultório. Sim, isso pode acontecer tanto anos antes da parada da menstruação... Isso, pode começar, geralmente já começa no climatério ali, quando começa das irregularidades, já começa junto. Tem algumas mulheres até que estão com a menstruação regular ainda e tem esses sintomas, ah, eu estou começando a ter uns calorões, eu acho que é da menopausa, e a gente acaba fazendo exames para ver se é isso mesmo ou não. Sim. Daniel, então é muito importante a mulher se observar, se conhecer, porque imagino que tenha muitas mulheres que não sabem exatamente, ah, não sei exatamente se o meu ciclo é de 24 dias, de 28 dias, ah, eu sou irregular e tal. Então, o fato de elas serem assim, porque isso é muito diferente para cada uma, pode mascarar alguns sintomas também, né? Pode, pode sim, isso às vezes pode ficar meio confuso, né? Mas hoje em dia, sim, elas têm, a maioria das meninas, mulheres, tem uns aplicativos de celular, que daí já avisa para elas quando elas vão menstruar, mas elas estão um pouco mais ligadas do que antigamente, assim, nessas situações. E o assunto também tem se tornado menos tabu, né? Porque é muito, eu acho assim, completamente maluco a gente ter um certo tabu de falar de menopausa, sendo que todas as mulheres vão passar por isso, né? Isso, é uma coisa fisiológica, vai todo mundo, basta viver para passar por isso, né? Exatamente. E, mas ainda tem algumas que têm um certo tabu, assim, porque envolve muito questão sexual, então, às vezes, está lá em casa sofrendo, ah, é casada, está tendo dor na relação, ah, fica com vergonha de dizer, e aí, às vezes, eu que acabo perguntando, e elas revelam isso, às vezes, quando eu examino, que eu vejo que está ruim, e aí que elas falam, ah, está ruim, né? Então, então, às vezes, existe assim, de uma certa maneira aí. E a gente tem que lidar com o envelhecimento, talvez, também, né? Porque é um marcador, é um, sei lá, talvez na psicologia se fala, é um certo luto, né? Algumas coisas que você deixa para trás, seu período fértil, sua possibilidade de gestar, outras questões também, né? Isso, isso mesmo. Porque hormonalmente também altera muito. É, eu digo para elas que, assim, é uma adolescência ao contrário, né? Então, a gente, a puberdade começa com o ovário a funcionar, e o ovário está parando de funcionar, está se aposentando, né? Então, começam também a dar esse baque, assim, no emocional, né? Sim. A menopausa afeta outras áreas da saúde. A saúde óssea, por exemplo, sim, não, é diferente para cada uma? Como é que a gente pode entender? Com certeza. As mulheres, em geral, elas têm o pico da massa óssea, o osso fica o mais forte possível aos 30 anos. E cada ano que vai passando, a porcentagem dessa densidade óssea vai diminuindo, assim, em meio por cento, mais ou menos. Quando se chega lá no climatério, menopausa, começa a cair 2% por ano. Então, é uma queda bem brusca, assim, pela ausência do hormônio que está circulando. Então, é uma coisa que a gente tem que tomar bastante cuidado, porque se a gente vai deixando, daqui a pouco ela está com osteoporose, causa uma fratura porque a gente não cuidou, assim, né? Então, a gente tem que ficar de olho sempre nos ossinhos das mulheres que estão na menopausa. E qual é a relação também entre menopausa e saúde cardiovascular? Também, com o passar, assim, da falta do hormônio, do estrogênio, a mulher vai começando a ter, vai ocorrendo uma diferenciação da gordura dela. Geralmente, a mulher tem a gordura que a gente chama de ginecoide, ela é mais nas pernas, no bumbum, e com o passar da menopausa, a gordurinha vai se acumulando, que nem os meninos quando engordam, ficam na barriguinha aqui, na barriga e nos órgãos, né? E isso, por si só, já aumenta bastante o risco para problemas cardíacos. E, assim, existe uma tendência também com a menopausa, com a falta dos hormônios, de aumentar lá o colesterol ruim, de diminuir o bom, de aumentar os triglicerídeos, de ter mais chances de ter diabetes, isso tudo também influencia em aumentar bastante o risco cardíaco. Sim. Bom, Daniel, então a gente entra na questão, diretamente na questão hormonal. Então, qual é o papel da terapia de reposição hormonal? Ela é indicada para todas as mulheres? Enfim, como é que a gente pode entender? A terapia hormonal, ela, assim, o tratamento para a menopausa, em geral, ele tem que ser muito individualizado, né? Então, a gente não pode, não tem receita de bolo, assim, a gente não vai dar sempre a mesma coisa para todas as mulheres. A gente tem que ver a questão de riscos que ela tem, a gente tem que ver se ela tem indicação real. Às vezes, a gente pode atuar só num sintoma, ah, o meu problema é só o calorão. Aí, às vezes, a gente pode, ao invés de usar a terapia hormonal, usar um antidepressivo. Ou, assim, ah, é só problema emocional. Antidepressivo, tem até alguns anticonvulsivantes lá, que funcionam como ansiolíticos, que a gente usa, que resolve às vezes. Então, mas a terapia hormonal é a que mais funciona, assim. Então, geralmente, é o que a gente consegue tirar com as mãos os sintomas que são bem indesejáveis, assim. E, normalmente, são três hormônios que são indicados, ou indica um, combinação, né? Isso, isso é bem individualizado, assim. Mulheres que não têm mais útero, a gente usa só o estrogênio. O estrogênio é o hormônio que é produzido pelo ovário, que parou de ser produzido em tanta quantidade. Esse hormônio, se a gente usa só o estrogênio, isso seria ótimo, mas quem tem útero, o estrogênio faz também proliferar o endométrio lá no teu útero. Então, a gente tem que, geralmente, usar junto uma progesterona, que daí, às vezes, na maioria das vezes, ela pode ser transdérmica, ela pode ser vioral, mas aí, então, é um tratamento conjugado, com dois hormônios, o estrogênio e a progesterona. E existem alguns riscos já definidos pela ciência, que, de fato, vamos sempre entender que a mulher tem que procurar, a sua médica, seu médico de confiança, mas existem alguns riscos já associados à terapia de exposição hormonal? Exato. Tem algumas situações em que a gente jamais usa o hormônio, que é paciente que já teve câncer de mama. Isso a gente nunca usa, porque existem alguns tumores de mama que são dependentes de hormônio. Se a gente der hormônio, a gente vai estimular o crescimento dele de novo. Outra coisa, assim, tem uma doença no fígado muito grave. Ah, eu tenho hepatite. Então, o hormônio também sobrecarrega um pouquinho o fígado, então, isso não é uma boa. Ou, assim, ah, estou com sangramento meio aumentado e a gente não fez eco, não sabe por que está acontecendo sangramento. Está indefinido, não se usa. E o câncer de endométrio também, que a gente já teve, a gente não pode usar. E acho que é isso, esses são esses problemas. Outra coisa também que nos traz um pouco de receio, assim, nos tratamentos, que está meio se disseminando aí pelas redes sociais, alguns tratamentos aí que não são muito, assim, não tem estudos que comprovem sua eficácia e não se sabe do risco. Então, às vezes, são conjugados lá esses hormônios bioidênticos, daí fazem lá umas formulações que é manipulado, e isso não tem nenhuma comprovação científica que possa funcionar, ou não tem nada concreto dos riscos que podem trazer para a saúde da mulher. Sim, pode, de repente, funcionar ou ser um tratamento paliativo para um determinado grupo. Isso, pode melhorar muito ela, assim, na situação, nos nossos sintomas, mas pode também aumentar o risco para problema cardíaco, pode trazer risco para trombose, né? Aliás, a trombose também. Quem já teve histórico de trombose, a gente também não usa estrogênio. Porque muita gente também já sentiu isso em função da pílula, mas a pílula também é hormonal, então... Isso, é como se fosse uma pílula, assim, as principais contraindicações são parecidas com as da pílula anticoncepcional. Tá certo, obrigada, então, doutor Daniel. Saúde demais, volta já, logo voltamos a conversar sobre menopausa. Saúde demais, está de volta conversando sobre menopausa com Daniel de Vasconcelos, médico, ginecologista e obstetra. Bom, doutor Daniel, quando os sintomas começam, muitas mulheres identificam, mas a pergunta, né, que não quer calar, quando esses sintomas podem terminar? Ah, isso também é uma coisa muito pessoal. Tem umas privilegiadas, como eu te falei, que nem sentem nada. E tem, eu já atendi pacientes lá com 75, 80, que ainda tem os fogajos, acordam de noite ainda com os calorões. Então, é muito pessoal, é muito de cada um, né? Então, cada um vai passar pela sua menopausa, pelo seu climatério, não tem uma receita de bolo, assim. Sim, é verdade. Eu, por exemplo, eu estou exatamente na média. Eu tive minha menopausa aos 48 anos e eu tinha um sintoma muito parecido com o que a maioria das mulheres sentem, o calor e tal. E muitas vezes eu estava aqui nesse estúdio, essas luzes começavam a me dar calor. A gengiva até ela suava, é uma coisa maluca, porque a gente já tem, né, a parte da boca. Então, a gente nota coisas muito pessoais mesmo, né? Sim, é individual, completamente individual. Sim, afeta diferente mulheres. E diferentes etnias também têm uma saúde da menopausa diferente? Podemos dizer que sim, assim, pode dar algumas certas variações. Mas mulheres de descendência africana, às vezes, têm um pouco menos de fogachos. As asiáticas têm um pouco mais de sintomas, assim, emocionais, mais depressão, mais irritabilidade, mais ansiedade. As mulheres mais gordinhas, às vezes, têm menos sintomas também, porque elas têm uma produção de hormônio que é periférica. As gordurinhas, elas produzem um pouquinho de hormônio na pós-menopausa, assim, e isso, às vezes, dá uma amenizada também nos sintomas. Então, resiste a relação de que vai afetar o metabolismo e o peso corporal? Ou isso é de anterior? É a estrutura dela diferente antes já? Isso é. O metabolismo todo lhe muda, com certeza. Existe, assim, uma cultura popular de que, ah, na menopausa eu vou engordar. Na verdade, o que muda é a conformação do corpo. A gordura vai para outros lugares. Como eu tinha falado, vem para o abdômen, vem para as vísceras, e isso dá uma aparência de que você está mais gordinha. A calça começa a fechar mais apertada, então, isso dá uma mudada. E isso, por si só, então, aumenta essas coisas do metabolismo no perfil lipídico, ali nos colesteróis, começa a ficar mais desfavorável. A glicose começa a aumentar com mais facilidade. Então, são várias alterações metabólicas que podem aumentar, daí, então, o risco cardíaco também. Sim. Bom, doutor Daniel, também existem perguntas dentro da menopausa que podem extrapolar um pouco a área médica. Eu não sei se é do seu campo de reflexão, mas alguns tratamentos naturais, alternativos, paliativos, para ajudar, eles têm eficácia, são indicados? É bem controverso isso na literatura, assim, mas a gente vê resultados, às vezes a gente vê resultados. Então, ele tem, às vezes, quando a paciente chega com a queixa e não fez ainda os exames, eu peço os exames, daí, às vezes, eu tento, ah, tenta usar esse fitoterápico para ver se vai te dar algum resultado. Para algumas, dá resultado legal, assim, elas começam a dormir melhor, começam a ter menos calorão, então, é muito individual também. Às vezes, para algumas, pode dar um pouco de aumentar a distensão abdominal, então, às vezes, ele traça efeitos ruins também. Mas existem outros tratamentos alternativos, assim, às vezes, se a queixa da mulher é só ressecamento vaginal, a gente tem lá alguns hidratantes para usar, hoje em dia tem, a gente pode até aplicar laser vaginal, ali, que também melhora muito a, assim, o ressecamento e a elasticidade ali da mucosa, então, existem também esses tratamentos diferentes, assim, tipo, como antidepressivos. Ah, o maior queixa é o calorão e a irritabilidade. Às vezes, a gente lança a mão de um antidepressivo, os antidepressivos estão cada vez evoluindo mais, dando menos efeitos ruins para a paciente, então, às vezes, elas melhoram bastante, assim, só com o uso desses antidepressivos, sem precisar de terapia hormonal. Quando a gente procura informação sobre saúde, né, em geral, estão lá três pontos básicos, dormir bem, dieta equilibrada e fazer exercícios. Então, qual é o papel desses três fatores, no período da menopausa, especialmente? É, são pilares super importantes, assim, né, a dieta, com certeza, se tu chega já mais gordinha no período que tu vai entrar na menopausa e com os teus exames alterados vai piorar, né, vai ser mais difícil o teu retorno a ficar saudável do ponto de vista metabólico. Então, assim, tentar chegar mais magrinha, fazendo atividade física é uma boa, a tua resistência, a tua resistência cardiovascular vai ficar bem melhor, tu vai passar bem mais fácil por isso. E tu tinha comentado mais... Era o sono também. Do sono. Porque o sono, desculpa ela interromper, mas o sono não é exatamente uma questão das nossas atitudes, sempre, né? A dieta, o exercício, sim, pode te programar, né, pra fazer, pra isso fazer parte da tua rotina. Mas o sono, muitas vezes, não é do nosso controle, né? Isso, é. O sono, geralmente, é muito prejudicado pelos calorões, né? O paciente acorda de madrugada, o sono fica mais curto, acorda mais cedo, fica pensando na vida. Então, é muito importante a gente tentar ajudar nessa questão do sono, né? Mas é uma das coisas também que vai trazer mais os sintomas emocionais, porque uma noite mal dormida, tu acorda no outro dia diferente, né? Eu costumo dizer, né? Não tem atividade mental nenhuma no dia seguinte. Isso, acorda mais. E cada um precisa, evidentemente, das suas horas de sono, isso é individualizado também, um pouquinho mais, um pouquinho menos, né? Mas quem precisa das tais oito horas de sono se não tiver isso? É, geralmente fica bem prejudicado. A menopausa pode atrapalhar muito. Isso é uma das coisas que mais podem trazer sintomas emocionais e de esquecimento cognitivo e tal. Bom, a gente falou que ainda pode, em alguns grupos, ser um assunto tabu, mas, enfim, qual é o principal desafio na educação e na conscientização sobre a menopausa? Eu acho que o principal desafio é esse, assim, não ficar inventando modinhas e fazendo tratamentos que não são consagrados, né? Eu acho que o importante é você consultar com um ginecologista que saiba manejar esses hormônios, né? Se você vai usar hormônio, evitar esses hormônios, essas formulações aí que não têm comprovação de Anvisa, né? Então, para não botar a própria vida em risco. E eu acho que tem que ser, assim, é uma fase da vida em que todas as mulheres vão passar, né? Basta viver para passar, então, tem que fazer o melhor para chegar nesse período com uma boa saúde. E conversar, né? Normalmente, uma ginecologista, um ginecologista acompanha a nossa saúde, né? Indica os exames. Então, junto com esse profissional que já acompanha, é bem importante a gente conseguir identificar o começo, né? Ali o climatério, os primeiros sintomas. Com certeza. Já nas primeiras vezes que isso já vai acontecendo, já vem o assunto e é importante tu tentar entender o que está acontecendo contigo para saber resolver também, né? A menopausa não tem relação com a idade da primeira menstruação. Não necessariamente quem teve a primeira menstruação cedo também vai ter a menopausa cedo. Ou sim, como é que é isso? Tem, tem uma certa relação. A produção dos óvulos, né? O que para de funcionar... Assim, os óvulos são produzidos lá na nossa vida intraútero. Então, na metade da gravidez já tem lá 6, 7 milhões de folículos primordiais, que a gente chama, que vão começar a produzir os óvulos. Na vida adulta, quando começam as ovulações, mais ou menos 400 vão ser usados. Então, assim, são 400 óvulos do início das menstruações até o final dela, que em média vai ser usado pelas mulheres. Se tu começou a gastar esses óvulos muito cedo, ai, menstruei cedo, 9 anos, provavelmente a tua menopausa vai ser um pouco mais cedo. Se começou a menstruar mais tarde, provavelmente a tua menopausa vai ser um pouco mais tarde. Então, mas isso tem variações também. Então, tem pessoas que têm mais óvulos, têm menos óvulos. Então, imagino que o estilo de vida também tem entrado nessa contabilidade agora, né? A gente tem mais consciência disso, não quer dizer que a mãe teve essa experiência que a nossa vida contemporânea hoje já tem outros elementos, né? Tem outros fatores também, tipo, tabagismo, cigarro. Ah, paciente que fuma vai entrar antes na menopausa. Isso, o cigarro, ele também faz com que aconteça a atresia mais rápida desses óvulos, então a produção de hormônio acaba sendo mais cedo. Por que? O senhor sabe dizer por quê? O cigarro, ele traz milhões de alterações, né, no todo o nosso organismo, assim, então, principalmente no pulmão e tal. Mas o tabaco, ele pode, assim, reduzir a quantidade, tanto para o homem, assim, se um casal está querendo engravidar e o marido fuma, a fertilidade já fica prejudicada, né? Porque o espermatozoide já fica mais lento, o óvulo fica... A ovulação pode dificultar um pouco, a trompa fica mais lenta para levar o óvulo para o lugar onde ele tem que estar. Então, o cigarro também faz com que essa atresia ocorra mais rápido, ele faz com que os óvulos fiquem... morram antes da hora, né? Então, acaba entrando na menopausa antes. Bom, então, eu acho que tem a... Numa casa, a família toda pode se preparar para esse período, né, da esposa, da mãe, que pode haver, então, alterações no comportamento, né, em várias circunstâncias. Então, qual é o papel aí da família para ajudar, né, as mulheres a passar por esse período? Pois é, é muito comum vir um marido junto na consulta e fazer as queixas, porque aí, às vezes, elas não fazem, né, porque tem vergonha. Então, assim, eu acho que é uma coisa que interfere, com certeza, de uma família aí de... Ainda mais, assim, se daqui a pouco os sintomas são mais emocionais, começam a ter depressão. Existe uma tendência muito grande também de ser mais provável de ter depressão nessa fase, né? Então, 30, 40% das mulheres têm um sintoma depressivo. Então, isso é uma coisa que a gente vê, bah, a mãe não está bem, né? Então, é uma coisa que prejudica toda a família. Então, tá, olha, muito tema para abordar, né, dentro da menopausa. Então, mas eu vou te agradecer nesse momento, ginecologista, obstetra, Daniel de Vasconcelos, obrigada pela presença. De nada, as ordens. Muito boa conversa. E o Saúde Mais, Mais Prevenção, Mais Bem-Estar, Mais Ciência fica por aqui. Te cuida e até semana que vem. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.